Ninguém não está traumatizado para o resto de sua vida. E se isso é um balão? Se isso é um balão, mete com um povo errado. Um povo que está decidindo fazer arma de guerra. Eu queria, tudo antes que eu conheci na rede social, não estava sem ativismo, não estava metendo a vida privada de ninguém. Não estava metendo a vida privada de ninguém. Não sabia quem estava fazendo alguém. Quem estava fazendo alguém. Quem estava fazendo alguém. Amigo, Gervais, ele é uma forma de mim. Quem falou com aquilo, ele estava sem ativismo. Amigo, amigo. Todo mundo se conhece naquela. Mas, quando a gente passa toda uma barra, se você gosta de sentir, de escrever, não ter fotografia de seus filhos, não ter fotografia de suas meninas, não ter... Amigo, ele está metendo a vida. Eles, amigas, estão metendo a vida. Amigas, estão metendo a vida. Não tem problema. Mas, se você tiver um filho de papel, de chamidouro, não ter uma cabeça mal. Todos os filhos de papel de chamidouro, não ter uma cabeça mal. Eu tenho um filho de papel, eu tenho um documento. Você vai começar a promover parte de seus filhos, porque ninguém na dinâmica conhece como um mancã. Amigo, se está na rede social, para mostrar a gente, o papel é um mancã puro. Quem tem um mancã puro. Gente conhece como um filho de papel. Não tem texto, não tem caça, não tem irã, não tem caça. E cada ninguém, de nós, de nós. Vou dizer como é. Simplesmente, eu não vou falar, 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 eu não vou falar por questão política. Então, portanto, eu vou falar, eu não vou falar, o que é que é interessante? P racing, mancã, tudo mundo vem lá, você não vai falar, não é tipo, é tipo, é tipo, por um mancanho de mamê com papel. Entretanto, em todos os lados, papel e parte de barriga, mamê e mancanho, parte de... de patriarca, parte de papel. Simplesmente, em todos os lados, não aceitava. Mas se a gente se conhece como filho de papel só, porque em todos os pontos de reserva é papel, não está tentando sempre promover um pouco de fotos, não está falando de gente como filho de mancanho. Muito bem. Se socorro, chega a terra de mancanho. Chega a terra de... que sabe o nome, um dia. Que na terra de mancanho, se socorro vai para lá buscar mais votos. Boa, que é a grande interação. Que é a grande interação e a parte de marcha que não acaba. Pantilha, nasce parte de Cusabó, Pernambatarrisca, cada parte. Marcha de Ciro Faciro, marcha consagrada no direito internacional, consagrada no todo direito nacional. que não estava a lei de municipais. Mas não está a punta. Não está a vossa imagem. Por que que manda? Infelizmente, está a pôr segurança nacional em causa. Não vai tomar a gente atenção. Não vai tomar a vossa atenção, mas é sério. Vou prestar atenção naquilo que não vai pagar o papel dele, que é sério. É... Vou deixar o pão só. Vou deixar o pão só. Vou deixar o pão e abre. Vamos abrir para o papel de vossa. Aqui, mas o pão e abre. É muito sério. E muito sério. Tudo a gente está na gana, essa cabeça, entendo como é na gana, a população. Bom, eu vejo quantidades de pecador. É quantidade de pecador. É a quantidade de pecador. Cabe essa segurança de estado. E para ver o quê? Porque se só contender o comar, e não usar força, que poder usar para ver tráfico de droga. Através do tráfico de droga, entendo como é na conseguir controlar. Mas se tem um povo, como fala a bosta, que está muito lúcido. Mas muito lúcido, muito lúcido. Isso é um povo de Guiné-Bissau. Está muito, mas muito, muito, muito lúcido. Muito lúcido. Gente, tudo sabe o que é que tem. O que é que eu quero te dizer, tem. Na gabo. Você manda tudo de transmissão. Tem na co-privada de gente. E tudo de marcha. A gente vai sentar na co-privada. Você só manda para lá. Tem gente lá. Você só pode entender como é. Na cabine de voto, o cara é pecador que não entra a babar a vota. Se socorro, simplesmente, nunca mais quero ser o presidente de Guiné-Bissau. Você tem que ter conta de gente à vontade, yes. Se socorro, se tem esse dinheiro. Mas se socorro, guarda esse dinheiro para como é que se família. Se socorro, guarda esse dinheiro para como é que se família. Nunca mais. Eu vou fazer carros, eu vou fazer estoura, a gente não ganha nada. Se socorro, nunca, nunca, mas nunca quero ser o mais presidente de Guiné-Bissau. Não é que se socorro, não sai de que voto. Não é que se socorro, não faça teatro no festival de bula. Se socorro, não ganha, se cabeça no festival de bula, e põe para governante, vim para empapear, governante vim para ir. Se socorro, não vai nos tênger, se socorro, não vai nos tênger. Se socorro, não vai nos tênger se socorro. Mas nunca acertar nada, Tôrnerancia é zero, tôrnerancia é zero. Tôrnerancia é zero, mas fácil. Tôrneria é før, como é que o como é que toca, a Gervas e o que tem mal para o como. A Gervas e o Silvalope. Cão que se cê com que vêem. Não tem que beber bebê porque senão irá não correr de mim. O que mais é que eu vou fazer? Não vou furtar, não vou fumar droga, não vou fumar cigarro nunca na minha vida. Simplesmente. Agora eu vou fazer mais, não vai mais, não vai? Toque para comemorar a vitória da Frente Nacional. O que é agora que não está de gente, que é lá que é problema para mim? Para que eu estou entendendo? Se só com toda a língua, a gente não faz vídeo, ninguém... A língua é a que eu falo. Olho grossa. Para negar, também é difícil. Se só com... Não vai para buscar foto. Olha lá se parece na festa. Lá na festa de cultura de bula. E depois a gente não vai pegar esse nome. Uma coisa aqui triste. Triste. Se só com a gente buscar votos, se não for dar uma eleição que eu tenho. Não vai ser o mais nada na Guiné. Nada, não vai ser o mais. Não vai avisa o Bocicandé. Não vai avisa o Zé Carlos. Não vai avisa a coisa. Próxima marcha que a gente vai para lá fazer. Não vai deixar você ser claro. Não avisa o Bocacetobi. Não avisa as forças de segurança. Não dá esse exemplo lá ontem. A nossa... Já não faz o curso de segurança contra Anurkuma. Independentemente de Anurkuma. Não está trabalhando para a empresa. Não está vinculado para o que a lei fala. Se a Bocacetobi usa a força mais do que razoável. E que a empresa ganha a responsabilidade. A Bocacetobi simplesmente pode roubar o cartão. Por que individualmente botando a sua própria responsabilidade. Não dá para mais exemplo. No Ministério Público está falando com uma... É... Como é que a gente não entende. A Bocacetobi sabe para tudo. Gente não entende. A Bocacetobi está falando com uma instituição. E arca... Vamos lá.